Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e bora de Dream Snaps da semana, moçada. Então, olha só, o Dream Snaps, o tema aí é de primavera, moçada. Já tá chegando a primavera lá no Hemisfério Norte, que é da onde o jogo segue, né? E aí a gente pega um tema aí, vamos dizer assim, florido, pessoal. Então, olha só, eu fiz mais ou menos aqui um cenário rapidão, tá? Eu tinha essa casinha aqui, só coloquei algumas flores, aquela casinha que a gente ganha completando todas as quests da fera também. E aí a gente fez um cenário bem bacana aqui, pra comemorar esta chegada de primavera. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Dream Snaps anterior, o quanto nós ganhamos de Moonstones. 600 só de Moonstones, ok. No último nós ganhamos 1.200, no outro ainda 4.000 de Moonstones, mas tá bom. Querendo ou não, é Moonstones ali pra conta, moçada. Outra coisa, vamos dar uma olhadinha aqui no Shop, ó. Apareceu esse aqui que eu já tenho. Ó, a casinha tá aqui, pra quem quiser tá comprando com Moonstones, ó. Não vou saber o valor, porque eu já tenho, eles não nos mostraram. Tem a roupinha aqui, que a Boo usa, né? Pra assustar. Esse aqui eu comprei, tá, pessoal? Estilo chinês aqui, eu tenho um restaurante japonês. Vou dar uma enfeitada nele. E também, olha que legal. Esse passarinho de bud, hein? Tem roupa e temos mochila também de raposinha, pessoal. Bom, mas é isso. Sem mais delongas. Olha só o que eu pensei aqui. Deixa a casa no fundo. A gente fica aqui próximo desse arco. E olha que legal que vai ficar essa foto, pessoal. Ainda coloca aqui, ó. Um beija-flor ali do lado. E aí, a gente deixa um cenário bem bacana aqui. De flores, moçada. Então, olha só. Vamos ver. Que animação será que a gente pega aqui, hein? Ah, será que quando ele chega perto assim? Ou será assim? Bom. Vamos dar uma olhada. Ah, não. Ele fica muito legal, né? Ah, esse aqui parece que ficou legal. E olha só. Temos tudo aí que existe no Dream Snap, que são pelo menos 5 itens elegantes. Esse Wonders, pelo menos 6. E a gente tem tudo aqui no cenário, moçada. O Stitch apareceu aqui, bem do ladinho. Não tem problema. Eu acho que a foto ficou bem legal. Vamos dar uma salvada. E vamos... Opa! Peraí que o Stitch saiu, né? Ah, esse aqui ficou legal. Já vamos enviar, então, ao Dream Snaps. E aí a gente já salva também. Pessoal, é um tema bem simples, tá? Praticamente aí a gente está comemorando a primavera. Então, joga muita flor aí no seu cenário. Para a gente estar sendo avaliado e também ganhando as Moonstones. Olha, tiramos foto na hora. Começou a chover. Hoje choveu muito no jogo, viu? E aí nós vamos ficando por aqui. Pessoal, lembrando que semana que vem tem a atualização do jogo, hein? Dia 1º de maio. Atualização gratuita. Vai chegar a Margarida aqui no nosso vale. E para quem tem um pacote de expansão da Ilha da Eternidade. Vai chegar o Oswald. E nós vamos estar trazendo tudo aqui em primeira mão para vocês. Todas as quests da Margarida. E todas as quests do Oswald. E mais o Ato 2 da Ilha que vai começar também. Então, com certeza, as quests com Jafar vai continuar. Mas é isso, moçada. Se inscreva no canal e dê o seu like. Um abraço. E até mais.